O Comando Geral dos Trabalhadores, completamente absorvido pelos debates institucionais, abandonou o fortalecimento de suas bases sindicais. O CGT trocava o trabalho na linha de produção junto aos operários pela atuação na linha de frente junto aos políticos. A greve era uma palavra de ordem só atendida pelos trabalhadores das empresas estatais, às vezes com o apoio discreto dos operários da indústria e do comércio. Quando o comando dos trabalhadores percebeu o equívoco, era tarde. O mês de março já se aproximava.